E que aí pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje temos aqui o que pessoal tem andado sempre a pedir que é motas. Eu também gosto muito de motas, aliás eu tinha uma moto 4 quando tinha 19 anos, não era das melhores, era automática por isso ó pá também não aprendi muito sobre motas e gostei. Mas ó pá também não sou o melhor a conduzir motas mas gosto. Temos aqui o meu amigo Shellas, mais conhecido por Shellas anda-se com o GTR, o GTR vem de quê? Eu ouvi dizer que tinha um GTR, por mais para breve, calma, calma, calma pessoal, calma, esse pessoal me pode dizer de saber tudo logo ao mesmo tempo mas segui-lo no Instagram se faz favor. Ele tem um bar de x-g no Marca na Bessa também por isso altamente, já lá fui, fui lá a primeira vez que aqui o amigo César tá a gente que o conhece, aquele gajo que gosta de reter o BM, levou-me lá altamente mesmo fiquei gostar, fiquei caliente ali assim do tal, quase todos os fins de semana, ainda não mas tá bem. E hoje vamos filmar aqui, o que é que temos aqui? Uma LTR 450, fala-me aqui desta mota amigo porque isto, ora bem, eu vim a conduzir a mota dali de cima até cá em baixo e eu olha, até os tomates batiam palmas, nunca havia um feijão no Kumas Dá-me mostrar como é que são Ó pá isto, isto tem um disparo do caraco, fala-me aqui sobre a sua mota, o que é que é, o que é que não é É uma explicação, estamos randados É? É, estamos randados Mas vais tu primeiro, eu mostrei o que sabes fazer porque eu, o que sei fazer era andar para a frente Havia de ir lá para o fundo Vamos e vamos para lá, vamos para lá Mas tal também, vem de mota mesmo Faz barulho? Olha a marcha atrás, olha a marcha atrás É mais um pé Que anda maluco? Que anda maluco? Parai que eu ajuto Opa, eu ajuto Que anda maluco? Olha, olha, olho, olha Olha, olha, olha Que anda, olha Dá um sport Ana Mãe Este gajo domina, meu Deus do céu Ui Maluco, moço! Ai, Jesus, agora é a minha vez! É a minha vez! É porque os de pista atravessas logo! Dá-lhe, mostra aí como é que é! Ora bem! Baixou pelo para trás! Olha, embaralha! Para cima, para baixo, para baixo! Na primeira! Dá-lhe, dá-lhe! 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 Ih, já prendeu, já prendeu, já prendeu! Cuidado que vai passar para 200, irmão! Dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe! Isso é muito! Dá-lhe, dá-lhe! Pai, se põe o que o caralho! Ela faz, meu Deus! Pai, se põe o caralho! Pai, que fã! Diminas-me, não é isto? Ela está com o pneu de pista da Foz muito! Não é para mim, cara! Ele é mais caro, o homem! Deixa-lhe 100 reais! Dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe! Deixa-lhe 100 reais! Deixa-lhe 100 reais! Não, mano! Não podes aportar a embreagem! Ou levais gás, tens de continuar a dar gás! Se aportar a embreagem... Deixa-lhe 100 reais! Calma! Eee, ele já sabe! Ele já sabe! Ele já sabe, o homem! Está lá quase! Está lá quase! Vem-se um bocadinho! Vem nos treininhos! Anda! Opa, sede! A marcha atrás é complicado esta moto! O moço! O moço! O moço! Quase que lava com um paralelo na cabeça! Quase que lava com um paralelo! O homem do Drift! Lá-me a treinar! Para fazer de malata! Calma! Espetáculo! F***! Já está cansado! Pessoal! Chegou! Isto aqui, como podem ver, não é a minha praia! Ui! Uma pessoa até... Olha! Até fica a paneleira dos olhos! Vou limpar aqui a cama! Isto aqui não é a minha praia! Mas uma pessoa tenta sempre melhor! Como podem ver! Deixem aí o comentário! Se vocês querem que eu compre uma destas bestas! Para praticar pelo menos! Para trazer outro tipo de conteúdo! Eu não me importo! Ou que amigo Shellas também deixe a dar uma boletinha de vez em quando! Se é que me entendes! Agora! Vamos partir para este! Prestes! Pôr like na página do Facebook! E visitar quem estiver na zona! Se faz favor! Pessoal! Fiquem por aí! Seguir aqui o amigo Shellas no Instagram! Shellas! Andrescor.jtcr! É fácil! É fácil! Seguir no meu Instagram! Pôr like na minha página do Facebook! E pessoal! Até breve! Tchau aí! Estar é um mito indireto! Aqui conosco amigo Paulo! Chega! 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 Tá lindo! Já tava a dominar o homem!